Amém Amém Jamás Jamás El Cielo Tiene Nubes No Podrás tocar Jamás 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 No bastan las constelaciones que giran sobre mí en mí en mí No 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 Não acredito por ti Não acredito em ángeles guardiáveis E em dioses vigilantes Em mim Eu espero que nos anormais Que é a senhora Não acredito em mim Não acredito em mim Amém. Amém. Amém.